Modelos Hot Wheels que nunca mais veremos dentro das coleções foram totalmente descontinuado devido a evolução e forma de fabricação dos modelos. Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau. O pessoal, os inscritos, deixa ali no comentário que eu mando muito bem a respeito aí de informações históricas dos modelos. Eu pessoalmente gosto muito desse assunto e gosto de pesquisar e saber o motivo e perceber essas evoluções dos modelos em si. Então você que está vendo o vídeo agora, aproveita e se inscreve no canal aqui é Hot Wheels, todo dia esse assunto e você que já me acompanha, não se esquece de deixar aquele like, seja membro, a gente gosta de dar uma reforçada. Lá nos anos 2000, aconteceu mais uma mudança em relação à fabricação dos modelos. A Hot Wheels naquela época estava sofrendo alguns, tendo um dispêndio de custo de vários locais diferentes. E aí nessa análise de custo eles providenciaram uma mudança na fabricação e estabeleceram algumas regras na fabricação dos modelos. E com isso muitos modelos foram descontinuados. Eu digo que duas questões veio de encontro. Uma, redução de custo e outra, segurança para as crianças. Estavam acontecendo alguns processos de pais dizendo que os modelos, os carrinhos, eles não eram adequados para as crianças porque eles tinham peças móveis e as crianças podiam se machucar. Então, o que aconteceu? Lá nos anos 2000, eles revisaram todos os modelos e saíram algumas leis. Então, modelos como este aqui, que eu pessoalmente gosto muito, foi feito por Larry Wood. Este modelo aqui, que é o Bon Voyage. Bon Voyage. Ele é totalmente de metal. Só tem essa partezinha aqui de plástico aqui na parte de interior do carro. Mas o motivo principal deste carro aqui do Bon Voyage é que o acrílico que faz a vela dele é muito fácil de quebrar essa parte aqui. E aí, o que acontece? Arranhar e machucar as crianças. Até ela pode cair aqui e machucar os olhos. Então, essas questões aí fizeram com que o Bon Voyage fosse descontinuado. Eu gosto muito desta miniatura aqui. É um modelo bem bacana, muito bonito que ele teve. Então, são essas situações que fizeram com que este modelo fosse totalmente descontinuado. Impossibilita no designer dele de ser feito um reboot deste modelo. Por exemplo, um outro. Eu gosto deste modelo aqui. O pessoal talvez não gosta muito. Acha ele muito esquisitão, mas também é mais um baseado aí em carros de arrancada. Este aqui é o nosso Super Modified. Super modificado, né? Mas o problema dele, principal, ele poderia... Este aqui até que ele pode ser reajustado, talvez. Mas pelo peso dele, talvez transformando esta parte toda aqui em acrílico. Porque ele é todo de metal. E ele tem esta parte aqui que é móvel. Ele é móvel esta parte aqui do aerofólio traseiro é móvel. Então, ele pode ser modificado. Inclusive, você pode trocar a posição da modificação para ele fazer a curva ou ter um desempenho melhor, dependendo da situação que se tenha. É isso que foi pensado neste carro aqui. Tirar aqui esta parte aqui e modificar a asa para ele ter uma aerodinâmica diferente. Então, aqui vai ter a aerodinâmica, vai fazer peso para o lado de cá e ele já tem o peso do motor e ele vai ficar adequado para a corrida. Outro modelo que a gente percebe, talvez, este até também pode ser modificado e vinha novamente, apesar que não tem uma aderência muito grande, é esta Motoblade. Motoblade, Motoblade que... Gente, eu sempre achei que este carrinho aqui fosse... Eu adquiri ele num lote de modelos que eu comprei. Num lote de miniaturas em luz. Eu sempre achei que ele estava faltando alguma coisa, mas ele é... Sim mesmo. É uma moto totalmente estranha. Eu não sei se isso aqui tem um foguete na frente, mas ela anda para este lado... O principal motivo é que aqui onde vai o piloto, você tem como tirar, sacar o piloto do local, porque parece que esta moto aqui, alguma coisa que acontecia com ela, ele podia injetar aqui o piloto, injetava a moto. Então, eles fizeram isso. Essa peça, esse tipo de peça aqui na Hot Wheels, hoje em dia, ela está proibidíssima. A criança engole, se engasga. Talvez um adulto não tenha problema num pedaço desse aqui. Mas uma criança vai ficar engasgada com aquilo ali, vai ter grandes problemas. Então, foi totalmente descontinuado este aqui, que é um Motoblade. Ele tem um detalhe aqui em cima, é muito estranho. Eu não consigo entender muito bem o que é esse carro aqui, essa moto, não sei se é uma moto de algum personagem, alguma coisa assim, ela venha a ter na coleção. Então, é motos aí que vai ser modelos que vão ser descontinuados, que não tem como voltar, pelo menos aquela parte... O que eu quero dizer, desta forma como eles estão, eles não tem como retornar. Apesar que este aqui que eu falei aqui no início, ele está comprometido totalmente, eles não vão fazer uma haste desta aqui, com esta parte aqui, a não ser que eles decidam fazer ele sem a haste, mas aí tirou toda a intenção de ser um veleiro, com motocicleta, né? Alguns carros, eles tiveram também uma revisão muito grande a respeito dos aerofólios. Eles eram compostos de partes móveis, então eles tiraram isso, os carros foram feitos, este El Camino aqui, eu já até mostrei no ano passado para vocês, o rebuque foi feito, foi deixado só o motor tirado e fechado, essa parte aqui tirado, porque essa parte aqui é móvel. Era comum na época, lá nos anos 2000, alguns carros eram feitos normais, hoje em dia, isso aqui seria da mesma, da mesma, da base, né? Da carroceria, e era feita uma peça separada, até dava uma cor um pouco diferente, um design um pouco diferente, mas hoje em dia foi tirado, Dodge Charger SRT8, bem bacana, acho bonitão esse Dodge Charger aqui, e ele tem essa parte aqui, que é móvel, foi se voltando, ele vai ser feito o rebu, e essa parte aqui com certeza vai ser feito no chassi, vai ser feito na mesma carroceria, completando a base. Esta BMW aqui tem o mesmo problema, essa parte aqui é móvel, inclusive esse daqui até quebrou aqui a parte, sai essa parte aqui, e aí vai machucar a criança, então esse já foi feito uma alteração aí, grande nos anos 2000. Anterior aos anos 2000, já tinha sido feito uma alteração para esse, essa acabamento aqui nas rodas, essa proteção das rodas, porque quando as crianças pisavam nos carrinhos, eles viravam essa parte aqui para cima, e ficava com os eixos, podendo machucar e arranhar a criança. Então ali a cabeça do chassi foi arredondada, e quando pisa, ele só vai virar um pouco a roda, e esse suportezinho não vai virar tanto o modelo para machucar a criança. Mas isso foi anos anteriores, foi lá nos anos 90 que foi feito isso, anos 80 já tinham percebido isso aí. E claro, carros como este aqui também nunca mais vão existir desta maneira como está aqui, porque foi aqui abolido, isso é questão de custo, carros com três eixos, só pode ter miniaturas com dois eixos dentro da Hot Wheels, mesmo sendo caminhão, mas o problema principal deste modelo aqui, que é o Tom Jiao, Tom, é, Tal Jiao, é, é, justamente esta parte que carrega o outro carrinho, que ela pode ser tirada daqui, e como tem parte móvel, pode machucar a criança, isso também não pode ser feito mais. Este carrinho aqui pode ser feito um Rebu, né, transformar isso aqui tudo em plástico, numa peça só, como tem até uns modelos que existem de caravanceria, e aqui transformado em duas rodas, mas aí o carro que ele foi baseado, que foi feito por esse tal Jiao, Jiao não vai, mas refletiu o carro original, porque existe um carro, exatamente desse formato, desse jeito aqui, que foi utilizado lá nos anos 2000, finalzinho dos anos 80 e 90, para ser feito. Então, está aí trazendo para vocês, alguns modelos, nos anos 2000, tiveram essas revisão, e agora não pode mais, os modelos tem que ter três peças apenas, e não pode ter peças móveis, que possam ser engolidos pelas crianças, e aí causar algum dano para elas. Deixe aí nos comentários, o que você acha disso? Você sabia dessa questão, aí de revisão dos modelos, essa mudança, já tinha percebido? Você que é colecionador novo, talvez não tenha percebido, quem é mais veterano, percebeu essas sutis mudanças, nos modelos. Você que acompanhou o vídeo até aqui, gostou? Se você acompanhou até aqui, ainda não está inscrito, se inscreva no canal, aqui é Hot Wheels todo dia, você que já me acompanha, aquele like, seja membro do canal, lá temos aí toda uma informação, aí especial para vocês, conteúdo especial. Vou deixar mais um videozinho aqui do lado, para vocês, também falando sobre histórias, e evoluções da Hot Wheels. Valeu, até a próxima!